Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1º versículos 26 a 38 Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria o anjo entrou onde ela estava e disse alegre e cheia de graça o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação o anjo então disse não tenhas medo Maria porque encontraste graça diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus ele será grande e será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço homem algum o anjo respondeu o Espírito virá sobre ti o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso o menino que vai nascer será chamado santo filho de Deus também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo porque para Deus nada é impossível Maria então disse eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo retirou-se querido irmão, querida irmã há poucos dias celebramos a assunção de Nossa Senhora o fato dela ter sido que Deus a preservou de toda a marca do pecado ela foi elevada ao céu em corpo e alma profissão de fé que a igreja desde os primeiros séculos tem a clareza de expressar e também que foi proclamado como dogma pelo Papa Pio XII reconhecido como verdade de fé e nós acreditamos nisso alguns dias depois celebramos no dia de hoje a festa de Nossa Senhora Rainha a Virgem Maria que é chamada por Deus e nós a contemplamos também nos mistérios do Rosário Rainha dos Anjos, dos Santos e dos Homens quem é esta Rainha? aquela que se proclamou escrava, servidora pequena no Magnificat diz que Deus olhou para a pequenez da sua servidora para Deus servir a reinar Jesus é rei na cruz Maria foi chamada rainha porque é mãe daquele que é o rei do mundo nós também somos chamados a servir a reinar ou a participar e construir o reino de Deus é palavra de vida eterna Música